Curitiba, orgulho de ser a cidade mais inteligente do mundo. Sabe por quê? Porque fez uma revolução digital para facilitar a vida de todos. Tem 310 pontos de Wi-Fi gratuitos e oferece inúmeros serviços online. Como abrir uma empresa em apenas 4 horas e ser atendido por um médico sem sair de casa. Curitiba é a cidade mais inteligente do mundo porque criou o Hipervisor Urbano, uma plataforma de dados revolucionária que planeja a cidade em tempo real. Porque tem um novo modelo de gestão mais transparente e eficiente. Porque incentiva a cultura maker com espaços que estimulam pensamento inovador. Curitiba é a cidade mais inteligente do mundo porque é segura. Com um sistema integrado de câmeras que reduziu 40% dos crimes nos locais onde foram instaladas. Porque é sustentável. Com a primeira usina fotovoltaica sobre um aterro desativado na América Latina. Usinas solares em prédios municipais gerando economia. Energia solar abastecendo moradias populares. E programas que vão tornar a cidade neutra em emissões até 2050. Porque seu transporte público será elétrico. Curitiba é a cidade mais inteligente do mundo. Porque apoia o empreendedorismo. Contribuindo para o desenvolvimento de 604 startups no Vale do Pinhão. Porque proporciona qualidade de vida através da alimentação saudável. Área onde é destaque nacional. Agora você pode contato a todo mundo. Curitiba é a sua cidade que se reinventa e se moderniza todos os dias. E que com esse reconhecimento mundial, reforça ainda mais nosso orgulho de viver aqui. Prefeitura de Curitiba. Orgulho de ser a cidade mais inteligente do mundo. Ou então eu vou falar da nossa cidade mais inteligente do mundo. E aí